Música E o governador Geraldo Alckmin em sua visita a São Roque durante a entrevista coletiva falou conosco sobre a Raposo Tavares. Afinal de contas, o trecho de São Roque a Sorocaba será duplicado? Quando? Essa pergunta ele respondeu a nossa reportagem. Também falou sobre o possível trem de São Paulo a Sorocaba. Teria parado em São Roque? Você confere tudo isso a partir desse momento nessa nossa entrevista. Ah, eu ia me esquecendo. Ele falou também sobre Corinthians e Boca, jogo desta próxima quarta-feira. Será que o Santista Geraldo Alckmin vai torcer para o Corinthians? Isso mesmo, ele garantiu que torce para o Timão. Confira a partir de agora um pouco mais dessa nossa entrevista. Olha, uma alegria hoje, uma alegria estar aqui em São Roque, entregando uma grande obra, que são as obras de abastecimento de água da cidade, que foram mais de 40 milhões de reais de investimento, garantindo o abastecimento, praticamente 100% de água tratada, de qualidade para a população, que era um problema muito antigo e muito grave. Governador, a Raposa Tavares de São Roque a Sorocaba ainda não teve a duplicação. O senhor tem alguma novidade no assunto? São Roque, ah, o trecho da... eu vou verificar. O contrato de duplicação, ele sempre é de acordo com o VDM. Atingiu o veículo dia média, eu verifico a previsão de data, ele passa para você direitinho. Sobre o trem de São Paulo a Sorocaba, que o senhor anunciou recentemente... São Paulo a Sorocaba. É um sonho nosso voltar com os trens regionais. Os primeiros projetos são São Paulo-Jundiaí e São Paulo-Sorocaba. Está sendo feito o projeto funcional, nós vamos ter traçado o projeto funcional, financiamento, se pode ser PPP, se não, até o final do ano. Teria a parada em São Roque? Não, aí o projeto funcional vai indicar o melhor modelo. Obrigado, presidente. Obrigado. Governador, agora fala para a gente, Corinthians e Santos, como é que ficou o coração do governador? Joguinho tenso, né? Ou um jogo duro. Mas é assim, futebol a gente tem que saber, essa é a beleza do esporte. Sabe ganhar, sabe perder. Vai torcer para quem agora? Boa com o Corinthians? Ah, o Corinthians, claro. Eu sou brasileiro. Tá certo, um abração para o senhor e obrigado pela visita. Governador, tem um jornal para o senhor, tá? Jornal da Economia, tá? Só o nosso contato. Tá bom? Aí fala da Raposa também, tá? Obrigado. Obrigado. Muito bem, depois dessa entrevista coletiva com o governador Geraldo Alckmin, nós entregamos para ele também um exemplar do Jornal da Economia, com a reportagem do nosso colega César Santana sobre os cruzamentos da Raposa Tavares que sobrecarregam tráfego de veículos. É muito importante que o governo do estado também tome um pouco mais de consciência a respeito de como anda a nossa rodovia Raposa Tavares, porque por enquanto nós só pagamos pedágio e não temos duplicação. Um abraço e até breve.